Somos todos cidadãos patrulhenses, vamos todos trabalhar pelo Brasil. Vivaremos a bandeira do progresso, na esperança do sucesso, em este céu de anil. Nossa terra de montanhas verdejantes, laboriosa, acompanha a evolução. Tão pequenos, mas seremos uns gigantes, levaremos sempre avante o futuro da nação. Santo Antônio, Santo Antônio, estandarte do amor, esperança de um povo, futuro promissor. Santo Antônio, Santo Antônio, estandarte do amor, esperança de um povo, futuro promissor. Tuas serras que ao longe se desfraudam, nos seus vales correm águas cristalinas. Um sabiá que canta, canta lá na mata, e o murmúrio da cascada, e uma canção divina. E os cios majestosos serpenteia, entre montes, campos verdes e floridos. Deus visando, vão meus sonhos e ilusões, e elevam os corações, desse povo destemido. Santo Antônio, Santo Antônio, estandarte do amor, esperança de um povo, futuro promissor. Santo Antônio, Santo Antônio, estandarte do amor, esperança de um povo, futuro promissor. Santo Antônio, Santo Antônio, estandarte do amor, esperança de um povo, futuro promissor.